Ações em Cristo, queridos e amados irmãos, esse é o canal Bíblia em Foco, falando com vocês o pastor Levi Longarai. Queridos e amados irmãos e ouvintes, é um prazer muito grande poder estar convosco em mais uma rica oportunidade, que assim Deus nos concede de podermos estarmos falando relacionado a assuntos concernentes à nossa vida diária e também à nossa vida espiritual. Queridos, não esqueçam de rever notificações, comentários sábios, inteligentes, comentários bíblicos são muito importantes para o canal. E que você, ao comentar nos nossos vídeos, venha se abster de todo tipo de sentimento próprio, seu, e você venha, na verdade, fazer o comentário bíblico. Não esqueçam de compartilhar e deixar o like nos nossos vídeos e assistir nossos vídeos na íntegra. Não sou um mendigo de like, de forma alguma, mas os likes são muito importantes para a relevância do canal. O canal Bíblia em Foco vai patinando, sofrendo as interpérias deste evangelho atual e muitas das vezes poucos escritos. Mas por quê? Porque o canal Bíblia em Foco é diferente dos demais, ele tem um compromisso com a verdade. E eu quero acreditar que nem todas as pessoas que se dizem cristãos nesta última hora da igreja estão dispostos a ouvir e verdadeiramente ser impactados pelo teor da verdade da palavra de Deus. Então, eis aí o motivo do porquê que eu tenho a certeza, a convicção de que o canal está caminhando devagarinho, conquistando inscrito por inscrito. Ora, se eu estivesse aqui para fazer o que os outros fazem, ou trazer comentários que bajule esse, bajule aquele, faça um coloio com um, coloio com outro, se eu desse as mãos com os mundanos, com as pessoas que estão profanando com o evangelho, certamente o canal estaria recheado de inscrito. Outra coisa também, não quero não sentir de inovar em nada, não quero inovações que venham a ferir o princípio do canal e desde o princípio o canal tem objetivo e esse objetivo é de comentários, de trazer coisas profundas da Bíblia e dos dias atuais de experiências vividas aos irmãos. Então, esse canal tem sim um objetivo, que é permanecer naquilo que ele começou, vivendo a verdade da palavra de Deus, na íntegra, sem retroceder. É óbvio que daí eu não terei apoio de muitas pessoas que a gente sabe que hoje não estão vivendo esse evangelho autêntico. Queridos e amados irmãos, quero falar nesse vídeo sobre a Lauriette. Eu não precisei nem ouvir todo o vídeo. Também não estou buscando motivos para ter o que falar, porque nós temos muito campo para falar. Não estamos aí na internet buscando um vídeo aqui, eu estou ali para ter o assunto para falar. Não, se eu comentei sobre vídeos que as pessoas postaram, é porque existe uma incoerência. Porque eu tenho condições de ficar aqui comentando com vocês e instruindo vocês biblicamente, um assunto atrás do outro, sem sair das páginas da Bíblia Sagrada. Na verdade, Deus nos deu esse talento, esse dom, essa dádiva agraciada de estudos, de explanações. Mas eu até o presente momento não explanei nenhuma das minhas mensagens. Eu estou orando a Deus, eu ainda não senti no meu coração de explanar minhas mensagens, porque existem muitos exploradores na internet. Existem muitas pessoas que estão aí, pregadores, que não tem tema, não tem mensagem. Eu até percebo pessoas que são contra mim no meu canal, pessoas que me humilham nos comentários, mas que eu percebo que quando eu gravo um vídeo, ele vem aqui, tira tema do meu vídeo, vai lá, faz um vídeo em cima dos meus vídeos de uma forma diferente. Amém. Tudo bem. E às vezes é pessoas que nem te admiro, pessoas falsas, que lutam contra o próprio verdadeiro evangelho. Já percebi isso aí. Andando pela internet, já percebi pessoas copiando temas dos meus comentários, que aqui não são mensagens. Quero que você entenda uma coisa. Eu nunca preguei uma mensagem minha aqui no YouTube. Isso são comentários que Deus me dá no momento quando Deus, o Espírito Santo me inspira e eu sinto isso, eu paro, aonde eu estiver eu paro e anoto e depois, alguns eu gravo na hora e outros eu gravo depois. Se eu gravasse na hora, daria muito mais inspiração, mas às vezes eu não tenho como. Então eu só anoto o tema e sigo o meu trabalho diário. E quando eu tenho tempo eu vou gravando, às vezes gravo cinco, dois. Às vezes gravo um, às vezes não consigo gravar nenhum, porque o meu tempo é remido no meu ofício diário com a minha família, com a igreja, com o meu ministério e com o meu trabalho. Meu trabalho é cansativo, às vezes eu fico horas e horas ali só para dar um detalhe num veículo, numa coisa dessa natureza. Bom, meus irmãos, voltando ao que interessa, falando menos de mim, mais de Deus. Então o canal Bíblia em Foco tem esse objetivo. E eu não senti ainda de passar minhas mensagens. Estudos bíblicos eu tenho vários, mas o estudo bíblico é muito longo, muito cansativo e exige muito tempo e muita demanda de tempo para você ministrar um estudo bíblico. E se for para fazer um estudo bíblico que não seja bem bonito, bem trabalhado, eu prefiro não fazer. E Deus me deu esse talento de comentários, inclusive eu tenho dois títulos de livros que eu estou escrevendo, dois livros. O primeiro livro é As Agrúrias do Ministério Pastoral e o outro livro, agora no momento aqui eu tenho na gaveta algumas folhas e não me vem em mente. Então Deus nos deu essa capacidade de escrever esboços, temas, Deus nos deu essa alegria de fazermos o rádio, fomos radialistas, não somente na Deus é Amor, mas fizemos aí Marumbi no horário do pico a uma hora da tarde para todo o Brasil e o mundo, fizemos rádio na Deus é Amor durante 12 anos, em várias rádios por onde passamos, temos o talento de pregar, de ensinar, de comentar e aí tem pessoas que vêm me criticar aqui que eu não estou com a Bíblia, aqui meus irmãos, que eu tenho cada vídeo que eu vou fazer eu tenho que abrir a Bíblia e ler um versículo para dar base naquilo que eu falo, olha meus irmãos, a minha vida é uma Bíblia ambulante, para com essa conversa, se alguém trabalha dessa forma, você viu alguém, que eu sei quem vocês estão vendo trabalhar assim no YouTube, eu não vou dizer o nome aqui por uma questão de respeito de ética, o problema dele é se tudo que ele vai falar ele fica com a Bíblia na mão e lê e relê e relê e às vezes nem consegue provar o que está lendo, mas está com a Bíblia, está bom, tem pessoas que para você pregar uma mensagem na igreja você tem que ler um capítulo todo da Bíblia, se você chegar lá e ler um versículo ou uma parte A ou B do versículo, colocar a Bíblia fechada ou abertura do altar, eles vão dizer, nem fez uso da Bíblia, não sei o que tem, eu queria que... a Bíblia, a gente obreiro tem que ser uma Bíblia ambulante, a Bíblia está aqui, aqui está essa Bíblia aqui, uma das minhas Bíblias aqui, um dia eu vou falar sobre Bíblias, essa aqui é a Deike, que todos os pastores antigos na internet defendem que uma das melhores Bíblias, nós vamos falar sobre isso, mas eu não quero me deter muito, porque isso não deu muita relevância, os irmãos não se agradaram muito, a gente vai para frente, mas deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia, aqui escrita, lida impregnada na mente e no coração, o que que o salmista David disse? A tua palavra escondi, escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti, não adianta eu ter 10 Bíblias, 20 Bíblias, andar lendo Bíblia e para fazer um vídeo, ficar lendo uma Bíblia, que dá uma de calmo, de santo, de que vai tocar no coração das pessoas, porque leu a Bíblia, para que essa conversa cresça na graça, no conhecimento, eu estou aqui, eu sou um homem de Deus, a minha vida é uma Bíblia ambulante, eu preciso chegar aqui para fazer um comentário, toda vez ler um versículo da Bíblia, de forma alguma, tudo que eu estou te falando aqui, comentando, está tudo dentro da Bíblia, a maior parte das minhas palavras, cada minha boca é Bíblia, então, pelo amor de Deus, faça-me o favor, quando comentar, comente coisas que não tenta me atacar, me ferir, que se você quiser fazer, faça, eu não me preocupo, meu irmão, meu Deus me deu graça e paz, eu não estou nem preocupado se vocês vão me reprovar, me atacar, outros, fala disso, fala com outros pedindo para mim, de noite, me falar do Agenor Duque, nada conta, se vocês estão pedindo por amor, mas tem gente que faz pedido aí, para me colocar em maus lençóis, e vocês acham que eu sou uma pessoa que eu não tenho conhecimento e sabedoria? eu preciso falar de Agenor Duque, o Brasil todo sabe quem é esse pilantra da festa, safado, o Brasil todo sabe, dos coloios, do jeito que esse camarada estragou o evangelho, do jeito que ele detonou com o evangelho de Cristo, com essas aberrações trazidas para dentro da igreja, que nem muitos de vocês defendem as aberrações no próprio ministério, na IPDA, na Assembleia e todos os outros, aberrações que essas igrejas neopentecostais fazem, precisa falar de bispa, de esposa de Agenor e de Agenor? pelo amor de Deus, faça-me o favor, se eu puder me reservar o direito, nem falar dessas aberrações, as pessoas tinham que entender claramente no Brasil o que significa esse negócio aí, esse trabalho dele, essa igreja, nem sei se isso é igreja, o que é isso? se é um bingo eletrônico, se é uma brincadeira de criança, então um camarada com o dedo na internet amaldiçoando todo mundo, um bando de safado, vocês entenderam? então para com isso de ficar, fala dele, você não fala dele que você tem medo você está contra mim, irmão, só porque eu estou falando a verdade no Youtube? estão contra mim? tem muita gente que está a favor e vai apoiar, eu estou pregando para aqueles que não aguentam mais a safadeza, não estou falando para eles ir embora da igreja, eu estou pregando para pessoas como eu, que gostam do verdadeiro e autêntico evangelho de Cristo, independente da tua placa ministerial, pelo amor de Deus, faça-me o favor, tem pessoas que estão aqui comigo, esse tipo de gente eu enfrentei dentro da igreja, por onde pastorei, tem gente que está aqui comigo, mas não me conhece ainda, não sabe qual é o meu objetivo, não sabe o que eu quero, o outro sabe, mas está combatendo, rebatendo, porque o pastor Levi falou alguma coisinha que feriu o princípio da igreja dele, olha meu irmão, a tua igreja, se está errado tem que ser ferido, o que não pode ser ferido é a palavra, porque a tua igreja não detém a palavra de Deus, a tua igreja não é a exclusivista única que leva para o céu, como eu vi muitos ministérios por onde passei, vocês entenderam, não é só um que diz isso, aqui a nossa igreja está certa, isso as seitas dizem e tem igrejas evangélicas que tem a capacidade dos membros de pastores de dizer isso, a nossa igreja é a única que vai ser salva, então escuta o que eu vou dizer, eu quero falar hoje sobre a Lauriette, nesse vídeo, ah, por que a gente está falando de novo da Lauriette? tem que falar das pessoas que precisam mudar de vida, essas pessoas não podem continuar assim, ela falar sobre a Lauriette prestando as suas condolências à deputada federal cantora, sei lá o que que é, pregadora, pastora, flor de lis, que tem a placa da igreja, essas igrejas que tem a placa com o fundador na placa e às vezes nem nome de igreja tem, tem que tirar o nome da pessoa e tem que tirar a foto da pessoa das placas das igrejas, isso é idolatria, isso é a mesma coisa que eu ter uma foto do papa dentro de casa, isso é a mesma coisa que eu voltar ao catolicismo romano, então essa igreja aí da flor de lis, que tem ela estampada na placa da igreja, a igreja é o próprio ministério, a instituição é o nome dela, então eu falo, mas voltando aqui com o assunto, não é a igreja, o assunto é ela, a Lauriette prestando as condolências à cantora e deputada e pastora e sei lá mais o que que é, líder de ONG, envolvida com trabalhos filantrópicos aí, em prol de drogada e criança, essa, esse marketing, essa propaganda que, às vezes na igreja quando eu falava algumas coisas, os pastores meus, amigos da assembleia, ficavam loucos comigo, o que que é isso, irmão Levi, depois eles, um ano, eles viam que era aquilo, tem muita coisa que não tem nada de, ninguém tá fazendo por amor, ninguém tá fazendo por, por, por bem da sociedade, pastorado, tão fazendo muita coisa pra marketing, pra se autopromover, eu já venho falando isso há anos, na política, eles entram na política pra se promover, eles usam o ministério do trampolimpo se promover na política, eles usam crianças pobres da África como, como obra missionária e como marketing pra falar no altar, no público da obra missionária, não é errado, o errado é que eles estão usando, se fosse por amor da obra, não era errado falar, mas eles usam as crianças pra se promover e ganhar fama e se, se destacar no Brasil, no estado, ou internacionalmente falando, como pastor missionário, que tem, é uma paixão muito grande por alma, por criança, na verdade, por trás está o lucro, por trás está as mansões, por trás está o seu nome, a sua fama e o seu ministério, porque uma vez que o camarada é pastor, tá com a vida definida, então, tem muita gente que não está sonhando chegar ao pastorado, simplesmente por um desejo do ministério, como disse Paulo, quem almeja o episcopado, excelente obra almeja, almejando o episcopado, por amor às almas, pregar a verdade e salvar as almas, não, o sempre, o que está em pauta é outras intenções, são segundas intenções, são aquilo que vai lhe, como é que a verdade, não aceita suborno, não vende o evangelho, não troca, não dá, não empresta, é aquilo e acabou. Então, voltando a Laurete, Laurete, prestando as condolências à flor de lis. Ora, meus irmãos, qual é a condolência que eu presto pra flor de lis? Alguém vai dizer que eu sou duro de coração, que eu sou ruim? Diga o que você quiser, o que eu digo pra flor de lis hoje? Que ela devia se humilhar, tomar vergonha, reconhecer os seus erros, não defender aqueles filhos, aquela família que eu tenho pavor já de crente defendendo filhos, por onde pastorei filhos errado, às vezes o filho estava em fornicação, a gente ia tratar o cara, não, meu filhinho não faz, não, meu filhinho não comeu, meu filhinho não bebeu essa bebida, meu filhinho não comeu essa comida, meu filhinho não saiu com essa moça, meu filhinho não pegou na mão dela e às vezes o rapaz já estava praticando o ato sexual e a gente ia tratar em mães defendendo o filho. O que eu não suporto em evangelho é mães e pais defendendo filhos e a gente dizia, mas é que toda mãe defende o seu filho. Ô meu irmão, independente de mãe ser mãe e mãe defender filho, eu acredito numa mãe verdadeira que defende o filho quando ele está certo, quando ele está errado, ela corrige pra que ele não venha trazer problema futuro. O problema de muitos filhos ser marginal, bandido é a própria mãe, que sempre defendeu os erros dos seus filhos. Quando o pai ou alguém ia corrigir, a própria mãe defendia e passava a mão em cima. Cuidado, evangelho não é brincadeira de criança e educação de filho, isso até fora do evangelho, não é brincadeira. Tem gente que nem crente é e sabe educar o filho. Isso aí nem a questão simplesmente só do evangelho. Mas dentro do evangelho que era pra haver a verdade, mães protegendo filhos. Ora, ela deve, se a polícia falou que é, se a polícia provou, se a polícia tem provas autênticas do crime, os rapazes confessaram, o que uma mulher dessa continua insistindo? Ô minha senhora, você é deputada, mas eu sou pastor credenciado no Conselho Federal de pastor. Eu posso abrir minha boca aqui e falar, aonde você quer chegar querendo fazer as suas aberrações valerem? De forma alguma, assuma os seus erros. Isso é muito feio pra nós, evangélico. Eu quero dizer mais, eu não estou nem com a tua dor. A tua dor você deve pedir misericórdia pra Deus. Eu estou preocupado com a dor da mãe do pastor que foi alvejado. Nunca vi uma coisa dessa maneira, uma situação como essa. Irmãos, nós que vivemos num mundo que já lidamos com drogado, que já evangelizamos todos os tipos de pessoa, aqui nós tínhamos desafios, Jó que lidava só com drogado, vivia levando drogado aqui, tirando da família, levando pros desafios aqui no Rio Grande do Sul. Nenhum bandido fura alguém a bala como esses bandidos que se dizem crentes. Bandidos que se dizem crentes, vocês têm que ir pra cadeia. É, irmão Levi, senhor, é ruim. Não, senhor. Bandidos manchando o evangelho de Cristo, sujando o nome da igreja, porque vocês se dizem igreja e aí? Porque hoje em dia qualquer um se diz igreja, pastora, pastor, qualquer... Eu tenho vergonha às vezes de ser pastor, não é por causa de mim, é por causa dessas pessoas que se dizem pastor. Pastor dá a vida pela ovelha, rapaz. Pastor não tira a vida de ninguém, que nem o pastor assassino lá o Adi que matou a Nora, agora esses filhos da Florilice alvejando o Anderson de bala, tirando o direito do rapaz viver. Se ele tivesse adulterado, se ele tivesse traído ela, nada disso eu concordo, mas nada disso é motivo para uma pessoa furar alguém a bala. Fez uma peneira do corpo do ser humano. Nada justifica se tivinha traição, se tinha roubo, tivesse o que tiver. Cada um pegasse a sua faixa, o seu lado e cada um fosse viver a sua vida, se é o caso. Mas matar um ser humano friamente, calculistamente com 30, 32, uns diz 32, outros diz 30, outros dizem que as perfurações fizeram de ambos os lados por causa do calibre da pistola. Não sei se é 15, se é 20, se é 30, não interessa o número. O que interessa é o que fizeram atrocidade com o ser humano que ainda podia se restaurar na vida, que ainda poderia ser um grande homem de Deus, porque estava em pecado, não sei se estava, não sou juiz, não eu que estou tratando o caso, é a delegada do Rio. Então entendo uma coisa, ainda poderia se restaurar no caminho afora, alvejar. Então essa mulher, com essa cara lambida, que eu nunca gostei, essa cara de atriz de Hollywood, esse olho caído, eu estou indignado com essa mulher, sabe? Indignado. Vocês prestem atenção, nunca me convenceu desde o começo a forma de se vestir, a forma de falar, a forma de agir. Para mim que conheço mulher no olho, homem no olho e sei, Deus dando discernimento e mapeando, a gente olha na cara e vê como uma mulher na igreja sagaz, pelas atitudes, pela forma de se portar, de se vestir, de andar, a gente percebe até como é que ela é no momento íntimo. E eu nunca gostei dessa gente, desse tipo de pessoa. Aí vem com esse negócio de 56 filhos, grande coisa, você tinha 100, 50, aí vem Globo no meio, Rodrigo Faro, Xuxa e ela nos programas televisivos, eu vou abrir o leque, vou falar tudo que eu tenho no coração para falar. Vocês entenderam? Nada disso me convence se Lauriette, se Flor de Lis, se Castiano, está em Raul Gil, não interessa, isso é para mim nada vale, isso é para mim, vocês estão, é desviado. Entendeu? Aí vem com esse negócio de querer fazer marketing, porque a Angelina Jolie também, grande atriz de Hollywood, também tem filhos na Moçambique, na África, não sei onde que ela tem um monte de filhos. Esses cantores, evangelhos, celebridades, querem copiar para fazer, para se colocar como alguém que está tendo relevância no sentido do sistema da nova era, dos senhores do mundo, dos iluminados, que está fazendo uma obra de caridade e por trás, só não estou dizendo essa mulher, mas acredito que ela pode estar parecida com isso aí, esses atores e atrizes no dia a dia são podres. Aí quero fazer caridade para, digamos assim, desafogar o seu dinheiro, seu imposto, como tem que gastar em alguma coisa, gasta lá e auto se promove e usa aquilo como marketing. Escuta o que eu estou dizendo para vocês, nada disso me convence dentro do evangelho. O que convence no evangelho, é pastor Levi? Uma igreja ordeira, um pastor pé no chão, que vive a verdade, que prega a verdade, mente aberta, camarada viajada, inteligente, e se for mulher é a mesma coisa. O que me chama atenção na mulher? Uma mulher que se veste a rigor na doutrina, uma mulher bonita, atraente, bem vestida, que é onde leva o evangelho, leva na doutrina. Alguém diz assim, poxa, isso aí é ser crente, que coisa linda ser crente. Agora, como é que ficou nós, a nível mundial, com essa mulher, esse homem fazendo, cometendo essa atrocidade, com essa família enlouquecida, família louca? Esses enlouquecidos, que nem no mundo se viu, nos últimos anos, um crime como esse. Nós, quer dizer, nós fomos para as páginas do jornal, como nós todos, cristãos, como se nós todos fôssemos esse tipo de bandido, que alveja alguém com 30 tiros. Agora as pessoas não vão confiar na nossa pregação. Infelizmente, não é, não vai, vai nada. Vamos ser questionados pelo que pregamos, porque nós já tínhamos Valdomiro Santiago, Adir Macedo, Genodo Duque, toda essa gente explorando, já está difícil de nós nos colocarmos no evangelho. Agora vem mais esse caso. Tínhamos aquele caso do Adir, que matou a Nora, de São Mateus. Tínhamos o caso dos pastores e pastoras se matando, se suicidando, tirando sua própria vida em massa. E agora mais esse caso, que a igreja vai cair no discreto. A nossa mensagem vai cair no discreto. Aí me veio a Lauriette, que nasceu na doutrina, conheci, esteve aqui em Voti, conheço muito bem. Uma mulher que tinha um perfil abençoado, aí se corrompeu, largou o Reginaldo, não sei, não interessa porquê, e viveu com o Magno Malta, escandalizou com o Magno Malta, que era um senador cristão, que vivia com a cara estampada nos gideões. Ele e a Lauriette escandalizaram, mancharam o nosso evangelho a nível de Brasil, vocês vão prestar conta de tudo que vocês estão fazendo com o evangelho de Cristo na nação brasileira. Pode saber que o dia de Cristo vai vir, vocês vão ter que prestar conta. Isso aí está sendo anotado. Aí eu acredito no anjo. Agora, o anjo que acompanha Júlio César, anjo que o pastor tem autoridade sobre ele, esse anjo eu não quero saber, mas esse anjo que anda do lado de cada um para anotar as atrocidades que ele comete, nesse eu acredito. Está certo? Estão anotando tudo. E no dia do juízo você vai ser julgado, não é por mim nem por ninguém, é por aqui, é o livro e os livros do registro, você vai ser julgado aqui. A hora que falar em qualquer tipo de pecado que vocês estão cometendo, vai abrir o livro aqui, a Bíblia, e você vai ser julgado pela Bíblia. Se você não estiver de acordo com a Bíblia, acabou. Não me chama de santo, que eu também tenho minhas falhas, mas a gente tem que tentar andar no caminho. Então a Lauriette vem prestar as condolências. Minha querida Fro, aí Fro, você pode assistir na internet aí para você ver que eu não estou falando besteira. Quero, nesse momento difícil, claro que é um momento difícil, difícil que eles criaram. Não é difícil para nós, para nós é difícil porque está nos contaminando, está dando nojo esse assunto. É tão triste, tão forte o crime, que a polícia está em cima, a mídia está em cima. E aí você vai dando nojo. Você entende do teor tão forte do crime, a criminalidade desses rapazes, dessa família. Então vem ela lá e falou, minha Fro, nós estamos juntos nesse momento tão difícil. Eu queria prestar minhas condolências a você, que você perdeu... E aí vem aquela palavra que um pastor, que nem a gente, cheio do Espírito Santo, como é que vai aceitar aquilo natural? Cidade tão difícil, o rio é tão... Claro que o rio é difícil, o rio tem muita marginalização, mas nem se trata da marginalização do rio. Isso aí dificilmente acontece numa favela. Alguém peneirar alguém com 32 balas, lá na boca de fumo, no meio dos drogados. Eles chamam lá, dão dois tiros e vão embora. Isso aí foi uma coisa muito ruim. Isso aí é uma permissão divina. Deus está querendo expor. Deus está querendo... Eu estou dizendo para vocês aqui no canal Bíblia em Foco, meus irmãos, que Deus vai expor toda a podridão de pastores. Pastores subindo na cama do pai, como esse Patrick Moura. Pastores roubando, como no Gideon e Missionário, Reuel, sendo arrancado com raiz e tudo. Pastores da Deus e Amor, vindo à tona suas podridões. Pastores da Assembleia de Deus e Massa, um matando Nora. Deus vai arrancar essa gente, porque essa gente achou que ia conseguir ficar quietinhos. e cobrindo o seu pecadinho em toda a ceia. E cobrindo, não. Nem confesso, ninguém mais tem temor. Então Deus disse assim, agora chegou, agora eu dei corno para vocês em linha, mas agora eu vou puxar a linha. E vou pegar vocês no benção. Então, Deus está expondo. Eu tenho certeza que é Deus. Parece que vejo Deus naquela casa de Davi. Davi, o Natan chegou. Tu fez sair oculto. Tu pegou a mulher do Urias, a Batseba. Tu fez tudo isso com essa ovelhinha que ela tinha. Tudo que tu fez, tu fez oculto. Mas eu vou expor você às claras, na cara de Israel. Você vai ter que perceber quem é você. Eu vou expor a tua casa, o teu pecado. Deus é assim, irmãos. Deus dá chance ao homem. Deus dá oportunidades ao homem. Deus é longânimo. Mas tem um momento que Deus, mesmo aqui na terra, começa a puxar o anzol. Bom, então ela prestando condolência nesse momento tão difícil, momento difícil que eles criaram, que a família criaram. E tornou difícil pra nós, porque nós temos que cheirar essa carnice, essa podridão. Bom, eu não vou rasgar o verbo, não vou segurar nada. Aí é o seguinte, vai prestando condolência. E tu sabe que tu é uma mulher esforçada, aquela coisa toda, o que eu sei que tem. Porque as pessoas vão pela razão e não vão pelos fatos. O que tem de bonito em ela ter aqueles filhos tudo? Pra mim, nada. Pra mim, o que ela fez foi deixar o diabo conduzir ela por um caminho, trazer toda essa gente pra dentro da casa dela. Se não tivesse a casa dela, em algum lugar estaria, porque Deus cuida de todo mundo e dá uma direção pra todo mundo. Amuntou aquelas pessoas ali, não educou, não cuidou. Aquilo virou uma casa, parece um bordel, uma coisa terrível, uma marginalização. E acontece esse tipo de coisa. Então, meus irmãos, eu quero dizer pra vocês que eu fiquei chateado com a Lauriette. E aí ela conclui a fala dela, vocês vão reparar que na claridade do vídeo, desfocou e deu algumas alterações na lâmpada, que faltou luz nesse momento. Tá certo, tá faltando e voltando. Mas assim, então ela vai prestar as condolências e ela diz assim, ó, nós estamos juntos. Isso, estamos juntos. Às vezes não tem maldade, mas, dando sequência, meus irmãos, ao vídeo que nós estávamos gravando, tivemos uma queda de luz. Queridos e amados irmãos, ela dizendo, nós estamos juntos. Isso, às vezes, não é falado com maldade. Mas na linguagem estamos juntos e misturada, é uma linguagem maçônica da nova ordem mundial dos senhores do mundo. E ela diz pra Flor de nós, estamos juntos nessa questão. Eu pergunto pra você, como que uma mulher que nem a Lauriette começou tão bem, ela vai dizer sem saber o que a polícia vai investigar. Uma mulher que, por isso que eu digo, uma pessoa de relevância, pastor, cantor, deputado, ele tem que pensar o que diz antes de falar, porque nunca mais vai ter como recolher em redes sociais. Ela não sabe o que a deputada, o que a delegada vai buscar no caso, ela não sabe que fim vai dar o caso, e ela olha e diz, nós estamos juntos. Se a Flor de Liz é a, como é que diz assim, mandante do crime, se ela tem a ver com o crime, se a polícia investigar e o nome dela for dado como um nome incriminado, como faz parte de todo o processo aí do crime que os filhos dela cometeu com o marido dela. Vocês entendem? Então daí, como é que a Lauriette pode dizer, estamos juntos, como que eu posso estar junto com a pessoa que é marginal? com a pessoa que está cometendo, não estamos dizendo 100%, ainda não está aprovado, mas como eu posso dizer que estou junto com a situação dessa? Eu jamais diria. Não presto meu apoio a uma pessoa dessa. O que eu posso dizer é o seguinte, que Deus tenha misericórdia da alma de uma pessoa dessa, que Deus tenha misericórdia de uma situação como essa, e que a igreja, no Brasil, todo nível de mundo, venha interceder pela mãe do rapaz que deve estar sofrendo, porque a minha mãe perdeu um filho com 22 anos, eu sei muito bem a dor da perda de uma mãe, porque a mãe perdeu o filho, eles vão tocar a vida, porque acaba, querendo ou não, me perdoe, não é que eu seja de frio, mas acaba para quem morre, seja crente ou ímpio, acaba. Quem era crente, morreu, vai para o céu, mas acabou na terra, a família não tem mais essa pessoa. Vocês estão entendendo? Se é ímpio, acabou. Então acaba para quem morre, para quem fica vivo, tudo continua. Daqui a pouco ela tem outro marido, daqui a pouco as coisas vão transcorrendo normal. Então o prejuízo aí foi da pessoa do Anderson, que faleceu, e da sua mãe que sofre a perda do filho. Vocês estão certos? E como pode uma pessoa que se descrente furar alguém a bala, fazer uma peneira do corpo de um ser humano, se nenhum ímpio faz isso? Você já viu algum ímpio puxar um pente de uma pistola 9mm e perfurar, fazer uma peneira de alguém, carregar um outro pente, segundo o delegado, pensa, não sei como é que foi, também não me interessa, só sei que foi peneirar o corpo do ser humano. Você já viu algum ímpio fazer isso? Olha, nem nos casos terríveis aí do maníaco do parque, de tantas coisas, nunca se viu tanta atrocidade no corpo de uma pessoa. Então fica aqui minha fala, fica aqui meu apelo, e eu falar com vocês sobre isso. Lauriette prestando condolências à Flor de Lis. Ora, e o Abílio Santana prestando condolências à família. E lutado. Eram muito amigos mesmo. Me lembro que num dos congressos do Rio de Janeiro, ele se uniu com o finado Anderson para falar mal dos gideões e do Cizino. Depois de um ano, estava lá pedindo perdão para o Cizino e mendigando o altar dos gideões para pregar de novo nos gideões. Mas esses pastores, deputados e políticos não têm vergonha na cara. Me lembro muito bem dessa rixa, desse congresso da Flor de Lis com os gideões missionários. Tudo disputa para quem faz o congresso maior, quem tem mais poder, quem tem mais relevância, porque uma vez que junta muita gente e faz o congresso maior, ali também começa a usar aquilo como marco para promover deputado. Feliciano nasceu dentro dos gideões. Entendeu? Todos esses políticos estão se promovendo através da igreja. E é normal que vai dar muita morte. Vocês não se assustem que eu venho dizendo no canal aqui. Vai dar muita destruição, muita morte, vai acontecer muita coisa ruim se as pessoas não tomarem um rumo e não acertarem a sua vida com Deus, porque o evangelho não é isso aí. Evangelho é gozo, é paz, humildade, sabedoria, perdão, reconciliação. Isso aí está longe de ser evangelho. Ganância, poder, cadeira, disputa, morte, enredo, trama. Isso não faz parte do evangelho. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa do mundo secular. Tá certo? Então é Laureate prestando condolência à flor de lisa. O que você pensa? Estamos juntos e misturados. De forma alguma. E que Deus tenha misericórdia. E que venha a ser exposto. Tudo que acontece de pôr, que tem de pôr naquela igreja. E nesse caso aconteceu que Deus vem expor. E que Deus vem expor todas essas igrejas que estão cooperando de uma forma errônea usando o nome do evangelho. Nos trazendo vergonha de nós exercermos o nosso pastorado. Porque a nível de Brasil agora só Deus para limpar o nome da igreja. Outra coisa. Nós estamos no tempo do fim. Então é provavelmente que Deus permita essas coisas tudo acontecer. Mas ficou muito ruim para as pessoas que querem falar do amor de Cristo. Porque seremos sim com toda certeza questionados naquilo que nós pregamos. Que Deus vos abençoe em Cristo, meus irmãos. Em Cristo nós jamais seremos enganados. E escuta o que eu vou dizer. Fuja de confusão. Fuja de discussões. Fuja dessas coisas que trazem tristeza à tua alma. Se apegue a Deus. Se apegue à palavra. Viva uma vida íntegra na presença de Deus. Você não precisa ter algumas coisas aqui que vai te trazer que vai fazer você corromper a sua vida espiritual. abra mão dessas coisas para que você possa continuar em paz com Deus. A melhor coisa que existe na vida de um cristão é estar acomodado às coisas simples e humildes. É levantar a sua cabeça todo dia e conseguir olhar para cima. Olhar para Deus. É Deus. Obrigado por mais um dia. Eu estou aqui. Eu posso não ter o carro que eu almejava. Eu posso não ter a mansão que eu queria. Eu posso não ter uma firma. Eu posso não ter uma rede de uma empresa. Eu posso não ter nada, mas eu tenho caráter. Eu posso olhar para ti e na sua face cultuar e louvar o teu nome. Está certo, meus irmãos? Não deixe que nada nessa vida e nesse mundo robe a sua paz e a sua integridade. Em Cristo jamais seremos enganados e jamais seremos confundidos. Cristo é o autor da nossa salvação. Ele é o nosso Deus. É Ele quem guarda seus filhos, sua esposa, sua vida. Por que nós estamos de pé até hoje? Não é porque nós somos bons. É porque nós sempre tentamos confiar tudo que nós temos a Cristo. Tudo. Os filhos, a esposa, a família, ministério. Por mais terrível que esteja nossa vida ministerial, por mais luta que nós venhamos ter, por mais perseguição, nós só estamos de pé porque Deus tem guardado a nossa vida. Está certo, meus amados? Que Deus nos abençoe em Cristo. Fique na paz de Cristo. Falou com vocês o pastor Levi. Fique na paz de Cristo.